Circle, mensagem. Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Lesley aqui no canal Todas Geek. Hoje estou aqui para falar de reality, vocês sabem que eu vou na contramão do mundo e assisto todos os realities possíveis. Então, Netflix lançou The Circle segunda temporada. Já sou empolgada em The Circle, tem vídeo aqui do The Circle França, tem vídeo de The Circle Brasil e agora eu vou falar da segunda temporada de The Circle Estados Unidos da América. Então, você que está acompanhando, lembrando que a Netflix está lançando e lançou quatro episódios, então vou falar dos quatro primeiros episódios e depois, quando lançar mais, eu vou falando, fazendo os vídeos aos poucos. Comenta aqui embaixo, vamos falar muito de The Circle, lembrando que tem vídeo aqui no canal de segunda a sexta-feira. muito conteúdo, se inscreve no canal, por favor, vamos atingir a marca de 5 mil inscritos, dá o seu like, ative as notificações para não perder nada e é isso, vamos falar de The Circle segunda temporada. Eu gostei bastante desse elenco, inclusive gostei mais desse elenco da segunda temporada dos Estados Unidos do que da primeira temporada. Eu, quando fui começar a assistir The Circle, eu comecei assistindo dos Estados Unidos, foi super legal, mas depois um The Circle foi superando o outro, que foi o caso do Brasil e depois eu assisti The Circle França, que para mim, cara, The Circle França é muito, muito, muito bom, muito estratégico e me surpreendeu nessa segunda temporada de The Circle Estados Unidos, porque a galera veio em peso na estratégia e, cara, você tem que descobrir, na verdade, não é o objetivo do jogo, né, se é descobrir ou não um catfish, mas o nível que você tem de influência e de relacionamento com os outros participantes. Eu achei que esse elenco foi um elenco muito bom e, assim, nós temos a Savannah, a Trelisha, a Dalissa, que, na verdade, é o Trevor, o Jack, que, na verdade, é a Emily, temos até o Lance do N-Sync, cara, quando falaram que ele ia participar, eu já fiquei doida, mas, na verdade, é um catfish que é quem trabalha com ele, a Lisa, a Lisa que está fazendo o papel dele. Então, eu achei esse The Circle muito mais estratégico, gostei da escolha de elenco, inclusive, temos Chloe, a Chloe que participou lá do Brincando com o Fogo, vou deixar vídeo também aqui no card, eu já fiz vários vídeos sobre reality shows aqui, tem vídeo de crush perfeito também e, olha, vou te dizer que eu acho que essa temporada ainda vai dar muito pano para a manga. Nesses quatro primeiros episódios, o que eu achei? Eu achei que a Trelisha está vindo com uma estratégia um pouquinho suja, eu sei que você deve ter o seu participante favorito, mas a briga ali, os primeiros dois influencers, né, na verdade, as duas primeiras influencers eram a Trelisha e a Savannah. Savannah, eu gostava dela, mas, infelizmente, para quem assistiu os quatro episódios, lembrando que vai ter muito, muito, muito spoiler, sabe que ela saiu e, assim, tem muita coisa para acontecer, o Bryant foi o primeiro a sair e, na verdade, ele é tipo Sam Energy do Fiuk, né, para você que assiste Big Brother, provavelmente vai entender esse paralelo que eu estou fazendo com ele, porque o Brighton é aquela pessoa zen, good vibes, tudo era respiração e posso dizer que estou torcendo, eu tenho minhas torcidas aqui, né, tenho minha torcida para o Lee, que está fazendo o River, que eu acho que é uma personalidade muito legal e o Lee é um cara que você sente que ele está fazendo com o coração ao mesmo tempo que ele é estratégico. Por ele ser um grande escritor, já escreveu várias histórias, eu acho que isso vai ajudar muito para ele criar sua própria narrativa, ele não está nem no topo nem lá embaixo, então pode ser que isso ajude, mas ao mesmo tempo, tudo pode ser possível em The Circle. Eu acho que quando o elenco, ele é muito bom e, na verdade, bem estratégico, como é o caso do participante Jack, que está fazendo a Emily, cara, ele está indo super bem, super, super, super. Não gosto da Chloe, eu acho que eu já não gostava dela em Brincando com o Fogo e agora nessa In The Circle, eu acho que, cara, ela está em outra vibe, não está ali para jogar, sabe? Tudo bem, eu entendo e eu até, algo muito particular meu, não vejo problema em você fazer alianças ou não querer saber dos catfish, porque eu acho isso que é o que menos importa. Se eu estivesse lá no The Circle participando, eu acredito que eu não ia ficar muito encanada com catfish, porque, na verdade, o catfish pode me levar até a final, então é um ponto estratégico, é um reality de relacionamento, né? E é um reality muito bom para essa pandemia, porque cada um está no seu apartamento e fazendo essas interações através dessa plataforma Circle. Mais uma vez, narradora excepcional. Eu sempre gosto muito da narradora. Acho que a narradora, tanto do França quanto dos Estados Unidos, são narradoras, assim, excelentes, muito boas e acho que essa tem uma ironia muito legal. Os episódios, eles são, esses quatro primeiros episódios trouxeram uma estratégia muito legal, teve a briga, né, entre as duas influencers e, cara, você fica pensando, elas, né, ficaram do topo, foram para o último lugar e aí deram o azar de Emily, que, na verdade, é o Jack, e junto na influência com a Chloe. E os dois estavam ali no papinho com a Trelisha e a Savannah acabou saindo. Gosto dessa questão da Savannah entrar em contato com o Kourtney, que foi, assim, maravilhoso, porque ela com o Kourtney, eu estava sentindo a aliança muito boa, mas aí quando ela começa a contar as estratégias de tudo que aconteceu, né, de tudo que ela passou ali nos comentários e nos chats privados, foi uma coisa muito legal, porque agora o Kourtney está com esse poder e, cara, e essa coisa nova de quarto da verdade, eu estou curiosa porque acabou bem nessa parte. Pelo amor de Deus, Netflix, olha, meu coração vai explodir. Eu amo reality shows, vocês sabem. Eu tenho uma lista aqui de melhores reality shows da Netflix, que, na verdade, vão chegar a 10 mil nesse vídeo, hein, gente? Dá a sua ajuda aí e eu espero que nos próximos episódios vai sair, obviamente, gente, né, vai sair mais participantes, mas também vai entrar. Gosto de pessoas mais estratégicas, eu gosto de gente que joga muito bem. Tem algumas coisas que você fala assim, nossa, não acredito que fulano falou isso, não acredito que fulano falou aquilo. Acontece, como em todos os reality shows, mas The Circle vem com uma pontinha e eu estou sentindo que essa temporada, pelo menos nos quatro primeiros episódios, foi muito melhor e está sendo muito melhor do que o da primeira temporada. Vai ter ainda, lembrando, que é a segunda temporada de The Circle Brasil, então já quero aí, pode ir lançando, é um reality fácil, dá para cumprir aí os protocolos de segurança nas gravações. E, gente, espero que vocês tenham gostado desse review de The Circle, comenta aqui embaixo para quem vocês estão torcendo nesse reality show, o que vocês esperam nos próximos episódios, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal, vídeo de segunda a sexta-feira. Um beijo, espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!